Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Hoje falaremos de geometria analítica, amigos e amigas. Mais uma questão agora da CEPERG para a SEDUC do Rio de Janeiro, cargo professor docente em matemática, concurso de 2015. Os vértices de um triângulo são dados pelos pontos A, menos 2, 3, B, em 1 e C, 5, menos 2. A distância do vértice A até a reta B e C é igual a, portanto, outra questão do tipo positiva, precisamos encontrar a resposta correta. Como podemos abordar esse problema, amigos e amigas? Nós temos três pontos. Podemos calcular a reta que passa pelos pontos B e C, encontrar a equação dela e depois fazer a distância do ponto A até essa reta. Utilizar duas abordagens da geometria analítica. Então, a primeira abordagem clássica é encontrar a reta dada dois pontos. Dados dois pontos, a equação geral da reta que passa por eles pode ser encontrada calculando o determinante D da matriz abaixo, onde nós temos aqui as coordenadas do ponto, e aqui X, Y e 1. Do enunciado, temos os pontos B, 1, 1 e 5, menos 2 e o C, 5, menos 2. Substituindo as coordenadas na matriz, 1, 1, 1, 5, menos 2, 1, X, Y, 1, esse determinante vai dar zero. Então, nós temos 1, menos 2, 1 aqui, depois nós temos 5, Y e 1 aqui, temos X, 1 e 1 aqui. Agora, na parte negativa, 1, 2, 1, menos 2 e X aqui, menos 1, menos 2 e X aqui, menos 1, Y e 1 aqui e menos 1, 1 e 5 aqui. Tudo isso vai dar igual a zero. Calculando, isso aqui vai dar menos 2, isso aqui vai dar, ó, menos 2 é aqui, isso aqui vai dar 5Y, isso aqui vai dar X, isso aqui vai dar mais 2X, isso aqui vai dar menos Y, isso aqui vai dar menos 5. Simplificando, né, nós vamos ter a reta R, 3X mais 4Y menos 7 é igual a zero. Beleza, a reta que passa pelos pontos B e C, a equação dela. A distância entre um ponto X, 0, Y, 0 e uma reta AX mais BY mais C é dada pela seguinte expressão. Módulo de AX, 0 mais BY, 0 mais C, dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Já temos a reta 3X mais 4Y menos 7 e do enunciado ponto A menos 2, 3. Como é que vai ficar? O A, minúsculo 3, o B é 4, o C é menos 7. X, 0, menos 2, Y, 0, 3. Substituindo nessa expressão, a distância vai ser 3 que multiplica menos 2 mais 4, que multiplica 3 menos 7, tudo isso módulo, raiz de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Menos 6 mais 12 menos 7, dividido por raiz de 16 mais 4. Aqui vai dar 6 menos 7 sobre raiz de 20, que é menos 1 raiz de 4 vezes 5. 1 sobre 2, raiz de 5, raiz de 5 sobre 2, vezes 5. A distância é raiz de 5 sobre 10, que feita a conta vai dar aproximadamente 0,22. Isso confirma que o nosso gabarito é a letra A, que é a mais próxima em relação ao que encontramos nas nossas contas. Combinado? Se você ficou com qualquer dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu! Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!